Salve rapaziada, beleza? Galera, estou notando que a minha voz está um pouco diferente, estou meio resfriado, certo? Eu estou aqui para mostrar também Last Day of the June, né? É um jogo que está grátis na Epic Games, né? Lembrando que Epic Games sempre está jogos grátis, para a galera sempre estar conferindo aí, isso é importante, né? Então vou aqui pegar o meu, ah, mas vai jogar esse jogo agora? Não vou jogar, mas eu quero na minha conta, né? Porque eu sou olho grande, sou guloso para os jogos. Quanto mais jogo na conta, para mim, melhor. No dia que eu quiser testar, fazer uma livezinha, ou brincar, eu tenho jogos que eu não vou precisar nem pagar, está grátis, né? Vamos lá, vamos aqui aceitar. Está carregando. Lembrando que eu já fiz, já fiz uma conta, já tem um tempo já, né? Vou aqui fazer o pedido, aqui na parte verde. Recebi o joguinho, muito bacana. Está aí, olha, o jogo aí. Vou tirar o som aqui, deixa rolar um pouco a imagem. A animação, muito legal. Muito interessante, mano. Está lá. Muito legal mesmo. Depois eu vou estar trazendo esse jogo para vocês mais para frente, né? Requerimentos mínimos, né? Saber se o seu computador roda é aqui, ó. Requerimentos mínimos. O sistema operacional Windows 7 até o Windows 10, 64 bits, obrigatório. Significa que você tiver aquele Windows 32 bits, de repente não vai rodar. Ou com algum patch, de repente. Mas é mais provável não rodar. Processador não precisa de um processador muito potente. Um Core 2 Quad, né? Processador bem básico mesmo. Ou um FX 8120, que no caso é o meu processador. É esse aqui mesmo. Memórias 4G, quer dizer, nem precisa de muita memória. Papai aqui está safo, que tem 16. Placa de vídeo. NVIDIA GT 630, quer dizer, não precisa de uma placa muito potente, né? A minha placa da roda tranquilamente, né? DirectX 11. O tamanho do jogo, 3 gigas. Placa de som 100%, certo? Compatível com o DirectX. Idiomas disponíveis em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português, brasileiro, chinês, simplificado, chinês, tradicional, coreano, japonês e russo. Eu como gosto de desafio, vou jogar em chinês. Tô de sacanagem, né? Se for jogar, vou jogar em português, né? Tô zoando. Vamos lá. Então, recomendado. Recomendado Windows 8 ou 10, né? Para aproveitamento dos drivers, né? Processador recomendado o i7, né? Ou AMD Fanon. Não dá no mesmo. Não tem muita diferença. Correto? Memória a giga recomendada, 8 gigas. Mais com 4 de roda também, certo? Praca de vídeo. O NVIDIA GTX 660. Ou um R9 270. JX 11. O armazenamento não muda. O jogo também jogou a mesma coisa. Tá aí, galera. Espero que tenham gostado. Mais um jogo aí grátis aí pra vocês. Last Day of June. O último dia de junho. Sei lá. Pode ser isso. Beleza? Galera, vou encerrando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Lembrando vocês, o site da Epic Games vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser conferir, fazer uma conta grátis, rapidinho. Toda semana dá jogos grátis. Então é bom pra quem é jogador, que é sempre uma novidade. Você vai ter jogos aí de graça. Não vai precisar baixando o jogo pirata pra meter vírus no teu computador. Estragar seus arquivos. Invadirem a sua privacidade. Não é isso? Então, fica a dica aí. Beleza? É um jogo simples. Sempre dá alguns jogos indie simples. Mas é sempre bom ter um jogo novo pra jogar. De graça, mas gostoso. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando a vocês. Os detonados estão na playlist do canal. Valeu. Fui.